Deixa eu te fazer uma pergunta Aí você, voltando um pouquinho Você Tava nesse primeiro clube que foi São Caetano Aí tu ganhou o Paulista ali, já foi ganhando tudo Ou não? Cara, eu não Eu não lembro De não ter participado de uma final De nenhum campeonato Que isso, cara E a Paula também, por isso que tem essa coisa aqui Mas a Paula também é do teu time ou não? Não, a Paula era contra Era Sorocaba, ela era de Sorocaba, não era? Não, a Paula, assim Quando eu joguei por São Caetano Depois eu fui pra Catanduva A Paula jogava em Jundiaí Acho que era Jundiaí Depois eu fui pra Presidente Prudente A Paula parece que era de Piracicaba Aí eu fui pra Sorocaba A Paula Confusão, mas sempre Nunca jogando junto Final Jogamos junto Meus últimos dois anos Que eu fui Pra Ponte Preta E eu fui pro time dela Entendi E não deu certo E não deu certo Cara, porque aí Eu sei, cara Eu achava assim Eu quero terminar a minha carreira Jogando com ela Tá Mas não foi uma Uma escolha boa É, eu aproveitei Mas assim A gente ganhava tudo Pô, a Tamena e você e ela Porque aí a competição Aquela coisa As duas mais top do mundo Perdeu a rivalidade Aí ela voltou Pra Piracicaba Eu continuei na Ponte Preta E continuou aquela coisa de Ou eu ganhava Ou ela ganhava Sim Não tinha terceiro e quarto lugar Pega meu currículo pra você ver Vou contar uma história de pai Vamos lá Vou contar uma história do pai da Paula Pai da Paula Vamos lá O pai da Paula Um dia nós estamos jogando Nós estamos jogando em Piracicaba Né Giras lotado Aquele jogo assim Né Pegado Sexta aqui, sexta ali Sexta aqui E nós somos adversários enormes Aquela coisa, né Porra, puta que pariu E o pai dela As mortes da história A bola foi pra fora E eu fui da lateral Ali tá a grade, né O pai dela me jogou um chinelo em mim Queria me pegar Eu olhei pra Paula Que do caralho Eu falei, meu Segura teu pai ali Eu falei pra ela Caraca, meu Ela proibiu o pai dela De assistir jogo Nunca mais ela deixou o pai dela assistir jogo Pô, ele tirou com um chinelo E mandou uma chinelada em você Porque ele constrangeu a Paula Daquele dia Claro Eu falei pra ela assim Ô O que é isso, é? Segura teu Ele queria me pegar Ela tá jogando chinelo Porque a rivalidade Era mais da família dela comigo O pai e a mãe Não adianta Eu falo pro caralho Que eu sou